Começar sua jornada num jogo novo nunca é fácil, e eu falo por experiência própria. Por isso mesmo que há muito tempo eu disse que iniciaria um projeto de guias aqui no canal para iniciantes no Genshin Impact, mas eu acabei meio que desanimando de recomeçar no jogo do zero, na época, justamente pela dificuldade que eu passei na minha primeira gameplay. Ocorre que depois que você aprende, as coisas andam muito mais rápido e facilmente. Por isso mesmo que eu estou hoje reiniciando esse projeto com guias que vão te levar do absoluto zero até o topo em Genshin Impact. Por ser o primeiro capítulo de uma longa série de vídeos, esse aqui será um pouco mais superficial e abordará muitos temas de uma só vez. Eles estão todos divididos por índice para te facilitar o acesso também. A ideia aqui é contemplar os básicos do jogo, como as suas mecânicas mais rudimentares, por exemplo, obter novos personagens, subir de nível e muito mais na menor quantidade possível de tempo para também não ficar chato o vídeo para você que está assistindo. Futuramente abordaremos esses temas de forma mais sólida e mais profunda. E para que eu não me prolongue demais, vamos começar pelo começo absoluto. Logo de cara, o jogo te apresentará um tutorial com todos os comandos básicos que você precisa conhecer, mas uma das mecânicas mais rudimentares do jogo é o sistema de elementos. E esse tutorial não é exatamente muito bem explicado nesse sentido do sistema de elementos do jogo. E é sobre isso que eu vou falar agora. Mas antes quero ressaltar que para abrir o menu do jogo, basta apertar o ASK se você estiver no PC ou clicar no ícone de menu, caso esteja jogando no videogame ou smartphone. E também para você trocar os membros da sua equipe, basta você acessar esse mesmo menu e vir nessa opção Ajustes de Equipe. Ele vai carregar as informações do seu grupo e aqui você pode trocar livremente entre todos os personagens que você tiver disponível na sua conta. O tutorial inicial explica boa parte disso também. Genshin Impact possui sete elementos, dos quais seis estão disponíveis atualmente para os personagens e um deles, o Dendro, apenas os inimigos controlam até o presente momento. Os demais podem ser controlados por personagens jogáveis. Os elementos do jogo são Hydro, equivalente à água, Animal, equivalente ao ar, Pyro, equivalente ao fogo, Geo, equivalente à terra, Eletro, equivalente à eletricidade, Cryo, equivalente ao gelo e Dendro, que é equivalente à natureza. Exceto o personagem principal, todos os demais possuem uma coisa chamada visão, que é um artefato mágico que lhes dá poder para controlar algum desses elementos. Cada personagem controlará apenas um único elemento. Somente o viajante, nosso personagem principal, controla mais de um deles, mas apenas um por vez também. Cada personagem terá uma função nos seus times. Essa função pode ser a de DPS, que é o responsável por causar muito dano em pouco tempo, Suporte, que pode ser dividido entre aquele que melhora as habilidades do restante do seu time e aqueles que curam os seus demais personagens. Por vezes, eles fazem as duas funções ao mesmo tempo. E o Sub DPS, que é um personagem capaz de causar dano, mas não tanto quanto o seu Main DPS. E ele geralmente está presente no time também para ajudar com reações elementais, além de causar algum dano adicional. Um suporte de cura não causa muito dano, mas costuma auxiliar o time com algumas reações elementais e ou regenerando energia elemental, que é a energia que serve para possibilitar que seus demais personagens disparem seus supremos, as suas explosões elementais. O ideal é ter um Main DPS acompanhado por um Sub DPS e dois Suportes nos seus times. Mas por vezes, também, você vai ver equipes com um DPS, dois Sub DPS e apenas um Suporte. Ambas as opções são totalmente funcionais, vai depender mesmo de que tipo de desafio você está enfrentando. Todo mundo inicia o jogo com os personagens Kaya, do elemento Cryo, Lisa, do elemento Eletro, Amber, do elemento Pyro, Barbara, do elemento Hydro, Noelle, do elemento Geo, e Shining, do elemento Pyro. Na verdade, você não inicia com todos eles, mas você libera cada um deles gratuitamente. Kaya, Lisa e Amber são liberados automaticamente conforme você avança na história do jogo. Noelle tem 100% de chance de ser obtida no Gatcha, num banner específico, e futuramente eu vou falar sobre o Gatcha e como ele funciona num vídeo exclusivo. E a Shining é obtida após você avançar um pouquinho no abismo, o maior desafio do Genshin, mas é super simples de se obtê-la, e futuramente eu vou falar sobre isso aqui também. Kaya, Lisa e Shining podem ser Main ou Sub DPS, Amber pode ser Main DPS, Barbara é uma Suporte de Cura, e Noelle é capaz de desempenhar todas essas funções. Shining é inclusive uma das melhores Sub DPS Pyro que existem atualmente no jogo, e ela é totalmente gratuita, assim como todos esses demais personagens que eu citei aqui até agora. Para andar pelo mundo e caçar melhores equipamentos, armas e desafios, você utilizará bastante seus pontos de teleporte e as estátuas dos sete no jogo. As estátuas dos sete servem não somente como teleporte, mas também são responsáveis por aumentar a sua estamina, que é essa barrinha amarela ao lado do seu personagem. A estamina é gasta quando você corre, nada, escala ou utiliza ataques carregados. Se ela acabar no meio de uma escalada ou enquanto você estiver no mar, você morre instantaneamente. Você não perde nada ao morrer aqui no Genshin, somente tempo mesmo para voltar até onde você estava antes, então não se preocupe tanto assim com isso. Andando por aí você encontra diversos baús, que podem ser pequenos, médios ou grandes, e os grandes costumam ser dourados, e eles são os melhores e são os que oferecem as melhores recompensas, e também são os mais raros de se encontrar. Várias ótimas armas totalmente gratuitas de três estrelas podem ser encontradas em baús, então é uma excelente ideia caçá-los enquanto explora o maravilhoso mundo de Genshin Impact. Para ficar mais forte, você precisa subir de nível. Há quatro tipos diferentes de nível em Genshin Impact. O nível de personagem, o nível da sua arma, o nível do seu artefato, de cada um deles, e todos eles estão limitados pelo nível de mundo, que é definido pelo seu rank de aventura. Quanto maior o seu rank de aventura, maiores os níveis que você pode alcançar com os seus personagens, armas, artefatos, e até mesmo o nível dos domínios onde você vai obter esses novos equipamentos. Além disso, quanto maior for o seu nível de mundo, maiores serão as suas chances de conseguir um bom equipamento. Essa chance é sempre bem baixa, mas ela melhora bastante conforme você sobe o nível de mundo. É possível ficar travado em determinado nível de mundo para manter o jogo mais fácil, visto que a dificuldade do jogo também aumenta junto. Não recomendo essa prática, porque você evolui junto e vai ficando mais forte também conforme aprende a jogar e vai encontrando melhores equipamentos, que são limitados pelo nível de mundo. Se você travar o seu nível de mundo, você não vai obter os melhores equipamentos. Mas é uma opção e você pode fazer isso. Para travar o seu nível de mundo, basta você não fazer a missão necessária para avançá-lo. Sempre que você chega ao ponto de subir o nível de mundo, é necessário fazer uma missão especial para tanto. E se você subiu o nível de mundo e se arrependeu depois, é possível reduzi-lo forçadamente ao nível anterior, clicando nesse izinho ao lado do seu nível atual de mundo. Novamente, é uma prática que eu não vejo a menor necessidade e acho que mais atrapalha do que ajuda, mas fique livre para jogar como preferir. Na mesma tela de nível de mundo, há um tutorial explicando em detalhes como o sistema funciona, mas basicamente você pode fazer isso a partir do nível de mundo 5 e sua mente pode fazer uma única alteração, seja diminuindo ou restaurando o seu nível de mundo a cada 24 horas reais. A redução e a restauração serão sempre de um único nível de mundo. Então, se você está no 5, você volta para o 4 e restaura para o 5. Se você está no 6, você volta para o 5 e restaura para o 6. E assim sucessivamente. Há também nesse jogo uma gradação de itens e personagens. Ela vai de 1 até 5 estrelas e quanto maior essa gradação, maior a raridade e o poder do item. No caso dos personagens, não existe um claro aumento no nível de força geral, mas sim na utilidade que ele tem e um breve aumento no teto de poder, ou seja, no limite de até onde você consegue evoluir. Um personagem de 5 estrelas consegue evoluir até status com valores mais elevados do que um de 4 estrelas e assim também para armas e artefatos. Nos itens, essa gradação é referente à raridade para se obtê-lo e também à quantidade de benefícios que ele traz, como por exemplo, a quantidade de experiência que um cartãozinho de XP oferece para o seu personagem quando utilizado. Para obter novos personagens, você tem 3 opções. Avançar na história do jogo para obter os gratuitos, como eu já comentei. Participar de eventos e desafios, todos eles gratuitos, mas presentes nos jogos apenas por tempo limitado, com exceção da Shunning, que é uma espécie de evento permanente, precisando apenas chegar ao andar 5 do Abyssion a qualquer momento no jogo. E o principal, rodando nos banners do Gacha. E isso eu vou explicar em detalhes num próximo vídeo. E com isso encerramos o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido, e se curtiu, não esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal para me ajudar a continuar divulgando o meu trabalho aqui na plataforma. E se for possível, me ajudaria muito também se você pudesse compartilhar esse vídeo com quem mais você achar que vai acabar gostando do conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo, então. Muito obrigado e até a próxima.